O ex-juiz Sérgio Moro, também conhecido como o Marreco de Maringá, tem uma capacidade enorme de falar e as pessoas não entenderem direito o que ele fala. O Moro fala através de frases desconexas, é um pouco parecido com o Bolsonaro, cada um tem um estilo diferente, mas do ponto de vista do conteúdo, ambos têm uma enorme dificuldade de se expressarem, por isso que os vídeos deles são sempre vídeos editados, cheios de cortes, por isso que eles têm tanto medo de debate, porque eles não conseguem expressar de forma lógica, de forma racional, uma opinião, uma ideia. Então, quando eles falam, gente, quando eles falam, eles se entregam. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, quanto mais o Bolsonaro falar, quanto mais o Moro falar, mais eles vão se entregar. O Brizola tinha uma frase que ele dizia, quem conhece o Brizola, vota no Brizola, ou seja, quanto mais o Brizola falava, quanto mais as pessoas ouviam ele, mais admiração elas tinham pelo Brizola. O Moro é o contrário, o Bolsonaro é o contrário. E hoje, hoje ele cometeu um pecado capital. Hoje ele estava dando uma entrevista para o Mato Grosso, e ele estava lá batendo o governo do Bolsonaro, que é um governo que ele fez parte. O Moro fala como se ele não tivesse sido ministro da Justiça do Bolsonaro, como a gente tivesse esquecido que sem a sacanagem que ele fez, o Bolsonaro nem presidente seria, que ele foi muito bem pago com o cargo de ministro da Justiça. Mas, de idade e pouco, ele disse assim, não, porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro contra a vacina, mas as pessoas querem o quê? O PT? Daí ele disse a frase que nós gostaríamos de ouvir. Ele disse assim, teve gente que combateu o PT com muito mais eficácia, com muito mais eficiência. A Lava Jato, a Lava Jato combateu o PT. Como assim a Lava Jato combateu o PT, Sérgio Moro? Quer dizer, então, que você resolveu reconhecer, você resolveu confessar aquilo que eu já dizia, que o Vadir já dizia, que tantos outros já diziam, que a Lava Jato era um projeto de poder, e que a perseguição a Dilma, o Lula, a criminalização, o PT era parte de um projeto de poder? E foi isso que você confessou hoje, Sérgio Moro. Hoje, pela primeira vez, nessa entrevista do Mato Grosso, você disse a verdade, porque não foi editado. Quando você fala sem edição, você fala a verdade, você fala coisas que você não gostaria que fossem reveladas, que os seus marqueteiros não filtraram, que a grande mídia não filtrou, e você disse, quem mais combateu o PT, quem mais mostrou que sabe combater o PT, foi a Lava Jato. A Lava Jato, gente, era uma investigação judicial, uma investigação judicial, o papel de um juiz é de manter a chamada equidistância entre as partes. Então, quer dizer que, de fato, você reconhece Sérgio Moro, você, o Dallagnol, essa turma, os Golden Boys e Curitiba, reconhecem que vocês transformaram uma parte do Poder Judiciário do Ministério Público num projeto de poder? E pra isso era preciso perseguir o Lula, o PT, criminalizar a política? Claro, vocês agora são candidatos, pelo Podemos, pelo partido Álvaro Dias, pelo candidato que em outras oportunidades foi financiado pelo Youssef. O teu doler de estimação, Bolsonaro, o teu doler de estimação, Sérgio Moro, não tem problema chamar o Sérgio Moro de Bolsonaro. A mulher dele, a conge, disse que ele e o Bolsonaro são almas gêmeas. São as duas faces da mesma moeda? Vocês se entregaram. Aliás, quando tu aceitou o Sérgio da Justiça, tu te entregou. E agora, quando tu resolveu ser candidato, tu e o Dallagnol, acabou com qualquer ilusão daqueles que imaginavam. Não, era uma investigação judicial, eles são apolíticos, eles não se envolvem em política, jamais serão candidatos. Aliás, Moro, tu disse que tu jamais seria candidato. O que tu fala não tem nenhum valor. O que tu fala, tu não assina, nem tu nem o Dallagnol. Por isso, gente, podem entrevistar o Moro, entrevistem mais. Façam ele falar. Façam ele falar bastante, porque quanto mais ele falar, mais bobagem ele vai dizer. Ele e o Bolsonaro. Eles são o contrário do Brizola. Quanto mais a população conhecer eles, mais distante dessa gente a população vai querer ficar. É uma farsa. A mim você nunca enganou. Marreco do Maringá. A mim você nunca enganou.